Arrancou esta quinta-feira em todo o país o processo de licenciamento massivo de taxistas, mototaxistas e embarcações de pesca artesanal, um ato marcado por total calmaria nos diferentes postos a nível de Luanda. Em declarações à imprensa, o diretor dos transportes, tráfego e mobilidade da Administração Municipal de Luanda e porta-voz do posto de licenciamento do Distrito Urbano do Rangel, Domingos Araújo, destacou que neste primeiro dia os constrangimentos foram ultrapassados. Não uma atividade sem algum constrangimento, mas até agora é o primeiro dia, se bem que alguns constrangimentos já foram ultrapassados, estamos agora já a licenciar os mototaxistas, temos a equipe dos mototaxistas já montados e também dos taxistas. Estamos à espera que apareça já no nosso local taxistas e massa para continuar então com o licenciamento. Já o diretor municipal de transportes, tráfego e mobilidade do município do Casenga e porta-voz do posto de licenciamento do Centro de Formação Profissional do Casenga, Agostinho Luiz, disse que para êxito da campanha, houve um trabalho junto das associações a nível do referido município. A campanha foi feita com sucesso, tanto é que nós trabalhamos com as associações que nós temos a nível do nosso município do Casenga, devo cá mencionar a Nata, a Ata, a Amotrang, na qual houve uma mobilização massiva, como podem constatar, está a ser bem aproveitável o dia. O mototaxista Milício Ribeiro enalteceu a realização da iniciativa. Quem tem dificuldade de tratar os documentos e que está a passar por muitas trajetórias pelos nossos senhores agentes da polícia, que quando nos prendem nós temos que pagar multa, é apelo que todo mundo que não tem documento que vem, é grátis, não se paga nada e vamos andar normalmente livres sem ter que pagar multa pela polícia. O taxista Carlos Cacema referiu que tomou conhecimento da campanha pela rádio e que em menos de 15 minutos foi atendido. Nós conseguimos perceber de acordo com esta campanha de licenciamento a partir da rádio Casenga, conseguimos manter o contato com o diretor da mobilidade, passamos a mensagem que hoje será o lançamento de licenciamento de mototaxi e azul e branco. Nesse contexto nós trouxemos aqui o azul e branco para fazer um licenciamento, uma vez que o Instituto tinha tanta burocracia no que tange o licenciamento da viatura, mas aqui conseguimos notar que as coisas estão muito fáceis, sobretudo no capítulo de 1.0, simplifica. Por sua vez, o taxista José Diogo frisou que o processo está a ser célebre. É um processo célebre, fomos atendidos com uma grande satisfação em tempo e hora, é de levar daquilo que é o trabalho que está a ser feito ou avançado pela nossa administração local e não só pelo governo no geral. Faça o elevado nível de informalidade registrado nas atividades de taxa ocasional e mototaxi que operam em todo o país e havendo a necessidade de integração destes operadores no sistema de transporte, bem como controlá-los para a melhor organização e gestão da oferta. O governo desenhou um processo de licenciamento massivo de taxistas, mototaxistas e as embarcações de pesca artesanal, cuja operacionalização será coordenada pelas administrações municipais.